Se você apoia essa iniciativa, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar o vídeo. Neste vídeo apresentarei a divisão de 48.013 por 6. Já coloquei aqui a tabuada dos 6 para a gente completar, para ajudar. Uma vez 6 é o próprio 6, duas vezes 6 é 12, três vezes 6 é 18, 4 vezes 6 é 24, 5 vezes 6 é 30, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 6 é 42, 8 vezes 6 é 48, 9 vezes 6 é 54. Se você já sabe de qual é essa tabuada, ótimo, facilita para a gente poder fazer a divisão. Se você não sabe, você faz várias vezes até se acostumar com ela. Não é assim? Aí eu te pergunto, dá para começar pelo 4? Você vai dizer, não professor, porque 4 é menor do que 6. Então vamos considerar mais um algarismo. Dá para começar pelo 48? Sim, professor, 48 é maior ou igual a 6, então dá. Então a gente começa aqui pelo 48. Qual é a pergunta que a gente faz? Qual é o número que multiplicado por 6 dá um resultado mais pertinho ali de 48? Você olha para a tabuada, professor, o número que multiplicado por 6 dá um resultado mais pertinho de 48? Olha, é o 8 mesmo, porque 8 vezes 6 dá exatamente 48. Muito bem. Então a gente posiciona o 8 bem aqui, 8 vezes 6 é quanto? 48, a gente posiciona aqui abaixo. Qual é a quantia que a gente faz? É de menos. 48, tira 48, não sobra mais nada. Então vamos considerar a próxima casa, a próxima ordem, baixando esse zero aqui. Aí eu te pergunto, dá para fazer a divisão? Não, porque zero é menor do que 6, não dá. Quando você baixa aqui um algarismo, quando você considera aqui uma ordem e não dá para fazer a divisão naquela ordem, então você vai ter que completar aqui o coeficiente com um zero. Muito bem. E agora, professor, ganha o direito de baixar mais um algarismo. Então, qual foi o algarismo? Um 1, né? Te pergunto, dá para fazer a divisão agora? Você vai dizer, não, professor, porque 1 é menor do que 6. O que acontece? Quando a gente baixa o algarismo e mesmo assim não dá para fazer a divisão, porque esse cara é menor do que esse, professor, completa o coeficiente com um zero. Muito bem. Já está aprendendo. E agora eu ganho o direito de baixar mais um algarismo. A gente continua com esse processo. Então, formou-se agora que número? O número 13, professor 13. Já dá para dividir por 6. 13 é maior do que ou igual a 6. Então, dá para fazer. Aí eu te pergunto. Qual a perguntinha? Perguntinha de sempre, né? Qual é o número que multiplicado por 6 dá um resultado mais próximo ali de 13? A pessoa olha para a tabuada. Se não souber de copo, eu sou o número 2. 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 6 dá 18. Passa. Então, o que chega mais perto, sem passar, é quando eu multiplico por 2. Então, completo aqui com 2. 2 vezes 6 é 12. 12 é o que chega mais pertinho. Então, agora eu faço quantinha de menos. 13. Tira 12. Sobra só o quê? Sobra 1. E eu já termino a divisão por aqui, porque não tem mais nenhum algarismo para baixar. E eu quis fazer essa divisão com o resto, né? Professor, como é que a gente confere se o resultado está certo? Boa pergunta. Para ter certeza que a gente acertou, a gente pode multiplicar o quociente, que é o quociente, pelo divisor e depois pegar o produto, o resultado e somar com o resto. Tem que dar igual ao dividendo. Vamos fazer essa conta? Aí todo mundo, vamos! Bom, qual que é o quociente? O quociente é 8.002. Vamos multiplicar por quanto? Por 6, não é? Então, vamos lá. 6 vezes 2, 6 vezes 2 é 12. Fica 2 e vai o 1. 6 vezes 0 é 0. Baixa o 1. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 8 é quanto? Está aqui, 6 vezes 8, 48. Professor, ainda falta somar com o resto. Então, vamos somar com o resto aqui. Professor, vai dar 48.013. Vale aquele mesmo resultado que está ali, né? Ainda bem, né? Porque se não fosse, nossa conta estaria errada. Então, nós apresentamos aqui a divisão, né? Quem que é o nosso dividendo? 48.013. Quem que é o nosso divisor? 6. Quem que é o nosso quociente? 8.002. E o nosso resto é 1. É como se, por exemplo, sei lá, eu tivesse, sei lá, 48.013 latas de leite para dividir para 6 cidades. Cada cidade receberia 8.002 latas de leite e ainda sobraria uma latinha de leite ali, né? Que não foi dividida, né? A gente poderia até dividir. A gente podia abrir a lata de leite, pegar umas colheresinhas assim e sair dividindo. Mas, se a gente quiser fazer a divisão com o resto, a situação é essa, né? Para conferir, a gente multiplica o quociente pelo divisor e soma ainda com o resto. Tem que dar igual ao dividendo. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.